Eu vou contar até três quem chegaram por último a um bobão. Um, dois... Ei Magali, onde é que vocês vão? Nós vamos à estande da Cica no Salão da Criança. E o que é que vocês vão fazer na estande da Cica? Ora Mônica, vamos nos divertir a valer. E além de tudo, a Cica está dando de graça os doces mais deliciosos do mundo. Doce da Cica de graça? E o que é que vocês estão esperando? Vamos embora já! Vamos todos para o Salão da Criança! Ei, espere por mim, espere por mim! E o que é que vocês vão fazer na estande da Cica?